Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Icarus e eu tava pensando aqui eu cheguei numa conclusão é a seguinte eu fiz aqui outro Audrey para recarregar o oxigênio vou deixar carregando aqui também vou fazer mais um de água fabricar mais um de água tirar esse aqui botar esse de água para cá de água para cá certo vamos carregar o de água eu cheguei à conclusão que não vale a pena ficar por aqui gente não faz não faria sentido né eu ficaria o tempo inteiro aqui saindo para ir atrás de madeira e eu acho que não faz sentido então o que que eu vou fazer aqui eu vou me preparar para ir embora mas eu preciso de algumas coisas aqui para ir embora deixa eu ver aqui que eu vou levar eu vou levar vamos lá vamos começar aqui a brincadeira a lança vai comigo eu vou levar esse cara aqui levar um desse o piso vou fabricar um telhado deixa eu só ver se funciona na verdade é eu não tenho telhado né é que a rampa vale como telhado eu já tenho uma aqui deixa eu só ver aqui a variação dela é seria essa aqui ó tá deixa eu ver uma coisa se eu colocar um piso desse aqui no chão colocar o telhado opa assim será que conta como abrigo pega aqui deixa eu ver o saco de dormir posicionar a colisão a colisão então não contam não dá e se eu tirar o e depois colocar o saco de dormir e aí se eu tirar este aqui e depois por saco de dormir assim e agora pô o telhado será que dá aí que o jogo tá meu filho você deixou fazer agora o negócio por que que você não tá mais deixando que ele dá colisão será provavelmente deve dar colisão né é o r gira pra baixo é ele não tá deixando porque provavelmente dá colisão com a cama então não dá e se eu pegar pelo menos duas paredes opa tem alguém vindo aqui não não eu pegar pelo menos duas paredes tô me preparando para ir embora tá pegar duas paredes e aí eu colocaria aqui não peraí uma parede só será que dá aqui é não não dá então mais uma parede aqui e agora também não dá caramba pegar mais uma parede na verdade mais duas né só ver aqui se é possível por lá o sistema uma parede aqui ué cadê a outra ah eu tirei a viga ver aqui ah assim dá então beleza temos uma situação aqui que é possível acampar em qualquer lugar levando quatro paredes e esse teto e aqui não dá aqui conta como aberto ainda então o que que eu levaria que que é isso aqui ah a porta tá a porta vai ficar deixa eu ver quais são os itens que eu vou levar que são importantes para mim é arriscadão isso aqui hein mano é bem arriscado isso fica isso fica deixar esses couros deixando tudo aqui eu só vou fazer o máximo de flecha que eu puder e talvez fazer a lança de a lança de osso né vai madeira eu tenho quanto de madeira ainda eu cato putz eu tenho exatamente 14 vai 16 eu já deveria ter feito a foice provavelmente vai duas madeiras tá a foice é imprescindível né eu deveria ter feito aí temos as flechas na dona flecha envenenada tem que levar pelo menos uma tocha já tá comigo já e o restante das coisas provavelmente eu vou encontrando no meio do caminho isso aqui eu acho que já era para eu ter pego tenho 14 pontos eu vou pegar esse aqui pegar esse aqui vamos fazer o que der para fazer aqui mas aqui agora eu já não tenho mais tanta né inclusive eu não tenho mais quase nada aqui deixa eu ver aqui consigo fabricar pelo menos o peitoral qual que dá mais resistência a calor 20% no peitoral 5 aqui 6 aqui 4 aqui 10 aqui então uma calça e um peitoral fabricar e um peitoral que já não dá mais sobrou 128 de fibra eu vou fabricando no caminho isso aqui eu fabrico comigo mesmo ô bicho maldito sai para lá ah cadê vem aqui vamos trocar ideia pulou uh não deu tempo droga eu estou queimando ainda deixa eu ir para a água deixa eu ir para a água ui pisei na água na hora bicho desgramento toma 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 quase hein quase o Marcelão abraçou Jeová tem mais um bicho indo aqui ai não pô não caramba mano eu não acredito nisso eu não acredito nisso por que que eu fui carnar o bicho ali agora eu tenho que descer lá de cima de novo porque eu perdi o meu respaldo a cama não acredito nisso tá bom eu não consegui ir para trás lá eu acho que eu estava muito fundo na água tá já saí aqui do lado mesmo não tem problema tá vamos lá deixa eu pegar meu corpo aqui de volta eu consegui me salvar do primeiro mas o segundo me pegou de jeito legal cadê meu corpo ah que ótimo perdi tudo que estava no corpo é sério isso? ah você está zoando mano que eu perdi tudo meus bagulho ah mano pô está me preparando para ir embora gente ah bugou ah não não vou sair do jogo e voltar pera aí tem alguma coisa errada não é possível vamos lá estou voltando aqui é é mano não acredito não acredito e agora sumiu de vez né sumiu de vez agora meu corpo ah droga só como eu odeio esse tipo de bug em jogo mano isso é pior que eu perdi tudo eu tinha ainda bem que eu tinha colocado ali deixa eu ver como é que está aqui meu inventário perdi a roupa perdi tudo 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 perdi as peças que estavam comigo tem muito osso né 500 de osso acho que eu deveria ter pesquisado a armadura de osso agora já foi graveto foi tudo ah galera desculpa mas vou rei de quitar não dá não para mim vai ficar para uma próxima tentativa tentativa foi legal foi bacana eu estava me preparando para sair mas aí sacaneou aí sacaneou vou ter que fazer tudo de novo praticamente tudo que eu fiz até agora foi em vão o javali ainda ali vai vir embaçar já me viu tem que matar o javali na mão eu consigo recuperar todos esses gravetos aqui ainda bem que eu não estava com a cama no ah pera aí eu precisaria da marreta né não se eu consigo pegar de volta a porta pelo menos aí com a porta eu consigo destruir ela me dá dois gravetos e fibra as colunas as vigas eu consigo pegar não só as portas mesmo pegar essa outra aqui destruir consigo já fazer alguma coisa não não vou destruir nem esse nem aquele ali porque droga o que eu faço eu preciso de mais graveto de novo tem pra lá tem graveto ai saco viu mano porra estava indo tão bem tá com gravetos eu já consigo pelo menos de pedra né de pedra umas pedras aqui essa aqui não é de pegar direto sacanagem só tem isso aqui o jogo está de sacanagem comigo mesmo é quatro da tarde já não é possível não é possível tá já consigo fazer a faca mas eu quero fazer a picareta escurecendo acho que com isso eu já consigo fazer a picareta beleza com a picareta eu já consigo pegar mais pedra não não é essa pedra eu tenho ali né na verdade pedra eu tenho no meu baú é que eu não podia ir perto do baú que estavam os bichos aqui enchendo o saco pega essa pedra aí tá aí eu consigo fazer agora a marreta beleza o problema é que eu perdi o acesso aqui né mas deixa eu pensar aqui isso aqui é um teto a marreta eu consigo tirar esse aqui tirar este este e este pega esse aqui a bancada assim eu não consigo usar né é posiciona esse cabra aqui de volta até que com o couro que eu tenho aqui eu consigo fazer alguma coisa deixa eu só fechar aqui tem que diminuir aqui o tamanho tá beleza posicionar as paredes aqui eu acho que a fogueira tá bem na frente dá pra fazer uma tocha falta graveta ah eu tinha dois bagulho de oxigênio guardado ufa caramba mano eu tinha deixado os dois carregando só perdi o de água então pega isso aqui pega as comidas vou guardar colocar aqui o negócio de oxigênio antes que eu esqueça ué cadê os negócios de oxigênio ah tá ali embaixo aí pronto isso aqui já resolve um problema legal não consigo pôr a parede neste ponto aqui meu filho deixa eu girar a parede pra cá aí legal ele não deixa eu pôr aqui aqui ele não deixa é difícil colocar essa parede aqui mano vou pôr ela aqui vou baixar não baixa a treta lá atrás vai beber água por que ele não não deixou encaixar pra cá deixar o quadrado deixa eu botar o piso aqui no chão que é o que piso agora deixa né ah filha da mãe e agora dá pra mexer nesse cara aqui tem que trocar essa parede aqui eu acho na verdade acho que eu vou trocar essa não está protegido vamos pôr essa parede aqui mesmo vamos ver agora aí beleza liberou esse aqui agora tá desprotegido eu vou trocar de lugar abaixo esse aqui vem pra cá agora os dois estão protegidos beleza aqui tá a parede da porta tá a parede fica aqui posicionar essa fogueira putz vou colocar a fogueira em cima do melhor não né deixa eu tirar o piso agora era só pra aí tá dando colisão colisão por quê tá bom põe do lado de fora pega isso aqui põe pra cá beleza pelo menos as duas garrafinhas deu pra ficar né agora vamos ver aqui ó é cadê minha cama colocar a cama quer ver que vai dar colisão da cama não não deu certo vamos acender aqui e dormir ah mano isso é muito zoado vou dividir esse monte aqui dividir de novo quanto tempo dura dura 4 segundos colocar mais uma aí deu tempo de dormir beleza amanheceu ai lá vamos nós quanto eu tenho de couro aqui podrezinho de água eu preciso de osso beleza perfeito pega esse osso aí Marcelo bota o troço pra funcionar então temos osso fazer dois não vai graveta nessa bagaça ainda bem mano olha o tempo que eu tô perdendo nisso aqui espero que vocês não desistam tá porque eu não desisti ainda droga fica aqui dentro me acostumei ainda com esse negócio essas bancadas sumir aí bota aqui de volta beleza abastecido aqui não serve pra nada pra mim mais água eu acho que é melhor eu ir embora eu vou gastar o que eu tenho aqui agora pra eu tenho eu preciso de quatro paredes eu consigo levar esse cara aqui comigo caso não emergência deixa eu ver vou aqui dentro 79 carvões tá então eu consigo levar o carvão consigo levar ele eu tenho que fazer aquele de oxigênio né porque esse aqui acho que é pesado até que tá meu peso 69 pega a cama tá vamos jogar comida lá pra baixo cadê os bacon tá levar as paredes tudo lá eu me viro será que essa bancada aqui não vale a pena eu tirar ela e quebrar ou só levar comigo ela é pesada quanto ela pesa 91 91 ainda ando na velocidade normal né a fogueira tem que vir comigo também carvãozinho aí pesei é que eu tenho cento e poucas pedras comigo eu posso levar daqui pra me ajudar é o pelo menos o baú né eu quebrar essas vigas tudo e aí essa pedra eu não preciso comida eu já tenho comigo tem mais esse pouquinho aqui que não tá cozida mas paciência e eu vou levar esses ossos aqui trocar esse aqui por esse aqui porque tem que ficar o baú e paciência gente vai ter que ser na loucura tá desculpa mas ok tá e agora eu preciso ir atrás de alguns gravetos pra eu fazer pelo menos a lança né vamos lá no mapa putz mano mas que prejuízo eu acho que é pra cá que eu tenho que ir eu tenho que acompanhar esse paredão aqui só que primeiro vamos marcar pra cá aqui é perto da água e aqui começa nossa jornada vambora mano que doideira se eu morrer já era né eu tirei meu respawn retirei tudo agora eu tô viajando na loucura dois tubão de oxigênio ó o javali aí tô indo nessa direção eu acho que vou pegar aqueles gravetos ali embaixo vai só voltar e aí eu faço a lança a lança pode me salvar uma situação insalvável eu queria ter feito a foice pra testar isso aqui mas esqueci já foi de madeira ó os bichos conversando ali tá vamos ver agora se eu consigo fazer a lança boa a lança me viu né não passa a lança pra cá martelão vai pra lá esse aqui de oxigênio pode ficar aqui posso levar alguma coisa na mão a gente vai ter pego aquele osso que eu deixei lá né e faltou a faca pedra 859 856 tá eu vou ir nessa direção eu vou ir me preparando conforme vou andando eu só faço a faca e a faca fica como arma secundária não tá deixando fabricar porque tem coisa aqui ó vou colocar esse baú aqui embaixo aí beleza a pedra ficou na minha mão hein bora estamos na loucura aqui nessa direção então eu tenho bastante água eu tenho bastante oxigênio eu vou ver se eu consigo fazer essa viagem até lá eu vou acompanhar o paredão eu sei que acompanhando o paredão eu consigo sair não vai ser fácil eu tenho dois tubão de oxigênio 24 oxita eu posso improvisar um local para recarregar meus balões de oxigênio e eu preciso de um ponto para recarregar a água eu estou nômade aqui total opa inventário cheio eu bem que queria fazer o arco mas falta graveto ainda sai para lá bicho quem é que está me vendo aqui ninguém bem que eu queria fazer esse arco eu poderia abrir mão aqui porque eu tenho 200 fibras posso abrir mão da seiva essa aqui dá fibra e graveto seiva por enquanto para mim não adianta nada tá joga essa pedra fora fabrico o arco com o arco fabricado eu troco o arco para cá isso aqui joga fora começa a carne aí crua mesmo e flechas agora vai ter que ser a ponta de osso 8 ok pronto já tenho agora uma arma segura para a distância e aí eu consigo derrubar mais balões também que eu não tinha como derrubar os balões acho que o caminho é por ali eu nem vou ir naquela direção é por aqui mesmo ok evento de tempestade eita isso eu não tinha visto ainda eita caiu um raio aí ok novidades novidades matar esse bicho chato aí mais algum não espero que eu acerte eita tomando dano ali é tipo ácido ainda bem que ele me avisou vem cá vem oxe tá me vendo não toma toma me ignora não ah droga por que que eu pulei mano tô pegando fogo tô pegando fogo eu tô pegando fogo eu devia ter bebido água por que que eu não bebi água mano eu não vi meu deus do céu pra que que eu fui enfrentar esse bicho eu consigo chegar aqui mas não tá bom o negócio pro meu lado não viu isso aqui é um ótimo desafio pra tentar fazer sem morrer é ponto aleatório isso mesmo puta no meio da tempestade hum 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 nada bom nada bom acho que vai ser GG ah entendi a chuva ácida é esse é esse evento que tá deixando a água desse jeito tá aqui ó eu saí mais longe que podia sair né sacanagem mesmo do jogo será que eu entro aqui na pedra e espero eu vou entrar na minha pedrinha da sorte aqui e vou aguardar nossa mas aqui não tá pegando tá pegando exposição ainda minha pedra tá furada aí achei um lugarzinho achei um cantinho bom vou aguardar passar tá peraí que eu já volto bom já tá passando aqui tá no finalzinho já da negócio de enxofre ainda bem que eu tô numa época calma né se eu olhar ali em cima ali no numa época calma vambora 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 vou passar pela acho que não vai dar tempo de pegar exposição suficiente pra ser problema não eu tenho que aproveitar a luz do dia quando dá 3 horas da tarde esquenta muito eu quero evitar qualquer tipo de situação porque foi por aqui né em algum lugar que eu morri aqui ó meu corpo o bicho também morreu eu fui mas levei junto só pequenininho aí boa deixa eu comer alguma coisa aqui levei uma água e botar minha garrafinha de oxigênio não vai o bicho em cima de mim ah esse jogo tá de sacanagem comigo não é possível não é possível toma errei vai vir é outro ah tretando ali ó agora fiquei curioso pra saber o que esse bicho dropa ah errei Marcelo vai embora vai mano você já tá tudo errado já bota seu balão de oxigênio aí já foi uma carga inteira e vambora o pior que eu perdi o bônus que eu tinha de do bacon né será que não vale a pena não montar uma fogueirinha aqui pra assar o bacon coloca aí Marcelo pô cadê o graveto todo vai fibra açaí o bacon vai estragar né 25 segundos pra estragar e 22 pra vai vai cozinhar um segundo antes de estragar olha isso cagada aqui foi cagada total 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 se encontrar uma abobrinha eu repito o processo olha na hora aí já consome o bacon pra dar aquela aumentada no vigor vou deixar terminar aqui de cozinhar esses aqui ali é abobrinha não é? eu vou pegar já aqui é abobrinha ou não é soja é soja abobrinha pequenininho no chão né não tem nada aqui aqui tem tem mais tem mais aqui fica junto fica um dentro do outro entendi o macete esse verdinho aqui abobrinha aqui mais tá 1h56 da tarde o que é aquilo? ah demônio vai ficar sentado aí me olhando? então toma vai toma vai toma já me dá essa carne aí já que você vacilou garotiu toma o certo era eu ter saído daqui o mais rápido possível né e eu tô enrolando só aí deixa eu cozinhar abobrinha é uma estragou cozinhar abobrinha 7 me estragou mas não teve jeito sementes aqui pode jogar tudo fora a soja eu posso usar pra subir minha vida né eu já como mais uma abobrinha já deixa eu terminar aqui o processo de cozimento de todas 52 graus tá quente? não é nada suave tá a marreta vem pra cá o bacon vem pra cá o baú vem pra cá abobrinha vem pra cá e a carne vem pra cá tem mais carne agora né vai dar pra cozinhar tudo? acho que vai vamos esperar ah tava quente daquele jeito que eu tava do lado da fogueira por isso que tava quente daquele jeito aqui ó do lado da fogueira tá 60 graus aqui ó quando eu distancio tá 40 45 pronto terminando a última peça aqui de carne vambora tudo pronto só pegar tem uma flecha só preciso de gravetos inclusive pra consertar esse aqui vem pra cá esse aqui vem comigo vambora nessa direção só seguir o paredão eu sei que é só seguir o paredão e o paredão me deixa seguro que me deixa com o lado o tempo inteiro garantido né deixa eu pegar aqui graveto pra fazer mais flecha tá pegando zero graveto caindo no chão joga a seiva fora e pega o graveto boa aí eu consegui fazer várias flechas agora quer saber porque vem cacau aqui ainda não consegui entender porque vem cacau aí 23 flechas beleza bora consegui o paredão conforme o plano cobrou dois espaços ainda pegar mais graveto beleza não pega sementes quando tá cheio o inventário pronto esse paredão aqui dá pra descer dá pô lógico que dá olha não tem ninguém lá embaixo te esperando Marcelo preciso fazer meu machado né e uma tocha a tocha eu não vou usar né já foi mas vai que vai que por aqui por aqui uma da tarde hein vou tomar um goró dar uma refrescada será que aquele javali me ver tem uma caverna com certeza é claro difícil encontrar caverna nesse nesse mapa vou matar esse javali de longe errei errei de novo precisa ser tão longe também né Marcelo o javali é fraco dá uma flechada e uma lançada acabou aí ó 146 no zóio de novo morre pô não ia morrer não se der pra pegar pega não deve ficar aí bora só pegou couro preciso pegar pedra né não tem slot pra pedra peraí peraí vou danar aqui joga fora carregar um pouquinho de pedra pra restaurar a faca silica silica aqui é pedra restaura a faca restaura a lança restaura nada bora aqui esse aqui é a única saída aqui eu já tô no ponto lá aqui ó ali já é magma ali na frente será que eu consigo passar esse rio de magma agora fica a interrogação aí né agora fica a interrogação deixa eu tentar peraí eu tô descendo aqui eu não sei se eu vou ir por aqui me parece mais seguro aí boa consegui e aí são oases esses lugares assim a tempestade não deveria afetar tanto né quero ver o magma ali o que que o magma me causa se eu consigo passar por ele eu também tenho essa dúvida tá eu não sei nem se é possível passar do magma outra caverna beleza matar esse bicho logo boa mas tô ruim de mira já fui melhor aqui eu não erro bicho parado eu não erro droga achei que eu ia matar ele antes dele me dar uma olha acertou duas ainda vou ter que fabricar aqui a porcaria da da bandagem tem que ficar esperto porque eu tava cancelando a bandagem tem que esperar terminar é eu tenho soja comer aqui só pra encher a vida esse não dá vida só dá comida tá bom passa a peixeira bom pelo menos agora a gente tá se movimentando eu fui obrigado a sair deu um movimentinho diferenciado aí pro jogo comei aqui abobrinha ué abobrinha não me deu bônus nenhum bacon e carne cadê o bônus da abobrinha ah tá contando esse aqui tem que cancelar esse aqui não agora deu é isso mesmo vixi maria mano não sei não se eu passo isso aqui essa era minha dúvida deixa eu ver tá vou acompanhar aqui o paredão que é mais seguro como eu falei eu tenho sempre um lado um lado protegido né pelo paredão temperatura 55 graus já aqui ó vou chegar mais perto o que que acontece 58 olha o tanto de bicho em volta do magma não faz sentido nenhum por que por que esses bichos tão aqui em volta galera vou fazer o seguinte ai não era pra eu ter caído mano fiz uma torção aqui tá vou aproveitar que tive problema aqui do entorce eu vou montar um acampamento aqui no cantinho tô pesado boa mas que cagada essa queda aqui agora será que eu consigo me proteger aqui no cantinho só pra gente finalizar esse episódio por aqui e a gente dar continuidade no próximo aí boa será que eu consigo usar aqui como vamos ver é deu pra colocar no chão aqui o piso mas não sei se era isso que eu queria não a parede aqui a parede aqui outro piso em cima caramba não sei se ele não sei que acontece isso ele não deixa acho que talvez alguma colisão alguma coisa ah eu tenho o suficiente pra fazer duas paredes assim ó e aí eu acho que aqui agora ele deixa eu fechar o teto aí ó boa aqui eu já consigo ficar seguro posicionar aqui a cama certo a fogueira eu consigo pôr do lado de fora pra acabar o entorce já já aí eu volto ao normal aí obrigado posiciono a fogueirinha aqui ao lado e aí eu consigo fechar aqui a frente e dormir tranquilo beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again